Aí, cara, eu tô aqui durante a pandemia, eu tava sem a minha biblioteca, criei ela por causa que o meu negócio é em casa, o iPod é todo online, né, e tal. Sim. Eu falei, ah, vou fazer um escritório bacana, massa e tal. E aí fiz minha biblioteca dos sonhos, que eu sempre quis ter. Uhum. Grande, os livros, uma técnica em cima, uma amostral e tal, beleza. Falei, cara, tô querendo o livro. Tô precisando encher, né, a biblioteca. Tô precisando encher. Bicho, a Sestante tá me patrocinando, velho. Que legal. Eu pedi, pedi no Ofend, falei, Sestante, ó, tô montando um projeto, chama Biblioteca em Casa, pra tentar falar, já que as pessoas estão tão em casa, pra elas valorizarem ter uma biblioteca em casa. Criei esse projeto, criei um projetinho, mandei pra eles. Acho que isso é... que seria outro tema de podcast, né, pra quem tem... Eu tenho um filho de oito anos, que já integra o que a gente chama de geração alfa. A geração alfa são as crianças que já nascem no meio digital. Sim. Que é aquela criança que você vê na praia de alimentação, que a mãe com um ano, dois anos, já tem um tablet na mão dela. É, tá na revista dando zoom, né? Tá na revista dando zoom, vê a televisão na sala e abre o zoom e tal. Ela não tem acesso, as crianças não têm acesso a livro de papel. Acesso que eu falo, assim, elas ficam tanto tempo no celular que elas vão... não vão querer ter livro de papel. Acho que é um objeto, né? Acho que é um... Ok. É um objeto, um peso de mesa ali. Não vê que é algo... E, cara, o livro de papel, ele tem muita importância na minha vida. Eu... Quando meus pais se separaram, até os 10 anos, eu não tinha muita coisa do papel, né? Meu padrasto era um cara que tinha muito livro e ele tinha uma biblioteca. E com 10 anos, velho, eu via minha primeira biblioteca na frente e falei, nossa! Que incrível, né? Que doido! E, assim, tinha um histórico, ele tinha uns livros que eram livros proibidos da ditadura, que ele tinha que guardar quando a polícia ia pra casa dele. Mó viagem, velho. E isso me deu o tesão que eu tenho pelo livro de papel hoje. Agora a pergunta é como é que eu vou passar isso pro meu filho? Vem a preocupação, né? Vem a preocupação. E foi por isso que eu criei esse projeto. Falei, cara, olha que legal. E aí, topou. Então, por que eu tô falando essa historinha toda? Exatamente pra falar do Pode Ler Escrever. Cara, as editoras querem mídias, as editoras querem isso, querem trazer seus autores, fazer bicho. Vai vir... Vira uma máquina de negócio. Que elas devem estar num processo de desespero, né? Porque apesar de o crescimento de e-books, né? Livro digital ter aumentado, mas ele ainda... Cara, você não vai ver uma... Hoje, né? No mercado atual, uma grande editora tipo assistante só com digital. Não. Não existe isso. Então, o que fazer pra incentivar a leitura, né? Tradicional. Né? Que ela... Ainda tem diversas vantagens, né? Enfim, de poder ficar o dia inteiro falando das vantagens do papel e tudo. É. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti